Amanhã, durante todo o dia, será realizada a caravana ACIRP de cidadania. Várias ações estão programadas, entre elas uma carreta do Hospital do Câncer de Barretos, que estará fazendo exames de graça. A repórter Carla Esquizato tem as informações. Esta é a 19ª edição deste evento, que é realizado pelo Conselho da Mulher Empresária e Empreendedora da ACIRP. A Luciana é a diretora desse conselho e tem mais informações. Luciana, este ano você teve algumas modificações aí na caravana, né? Quais são essas novidades? Sim, este ano a gente está entrando com algumas novidades em setores novos. O foco dessa caravana este ano será em educação. Então nós teremos uma série de atrações e atividades para todas as idades, desde a criança pequenininha até o idoso na área de educação, com muita capacitação, oficinas, atividades sustentáveis, contação de histórias. Na área da saúde também tem uma novidade muito legal, né? Vocês conseguiram trazer aí uma carreta do Hospital do Câncer. O que vai ser feito dentro dessa carreta? Bom, é uma grande aquisição, né? Uma parceria inigualável. O Hospital do Câncer de Barretos está mandando uma carreta com mamógrafos e serão realizadas mamografias aqui em loco, totalmente gratuitas à população. Na área do entretenimento também, muitas novidades, principalmente para as crianças que vão adorar. Sim, como eu disse, além da educação, temos também esporte e entretenimento. Dois setores novos na caravana. No esportes a gente vai ter muita coisa acontecendo, aulas de capoeira, de zumba, de dança, slackline que está na moda, o equilíbrio naquela corda. E uma grande parceria com a escola do Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno. A Ronaldo Academy vai estar aqui com todo o staff, dando aulas para as crianças divididas por faixa etária. Então, durante todo o dia das nove às dezesseis, haverá aulas com os professores de lá. Tudo de graça? Tudo de graça. Tudo, tudo feito com muito amor, com muita dedicação, para receber cerca de dez mil pessoas aqui amanhã. É uma ação muito grande da Associação Comercial de Rio Preto, para integrar com a sociedade. Tá certo, Luciana. Muito obrigada pelas suas informações. Só lembrando, então, que a caravana acontece amanhã das nove até às quatro da tarde, no Centro Esportivo Integrado, doutora Luísio Nunes Ferreira. Carles Gisato, para o SBT Interior. Carles Gisato, para o SBT Interior.